Eu só queria mostrar, fui enganado, não era pra... Ah, tá me mordendo! Fiquei me comendo, né? Ô, pessoal, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal! Tô feliz! Pô, isso é muito, muito, muito triste. Eu tava aqui sem nada pra fazer, e entrei no YouTube pra ver que conteúdo eu vou gravar. Isso porque, epa, eu tenho que procurar os meus conteúdos e não tenho nenhum pinguê pra perguntar. E eu encontrei vários vídeos rolando interesseiras, ou vendo o que é interesseiras, e eu achei esse conteúdo muito, muito genial, até porque vocês podem ver. Nós agora estamos aqui em Luanda, vamos descobrir se existe mesmo mulher interesseira. Ou seja, ele tá em Luanda, e disse, vamos descobrir se existe mulher interesseira. Ou seja, ele tem certeza, ele não tem a certeza se em Luanda tem ou não tem. Eu não tô falando aqui que Luanda, que a mulher de Luanda são interesseira. Me desculpem, se você de Luanda tá achando que eu tô a falar isso. Como é que o carro é dele, mas não tem chave? Pra trazer os materiais. Meu, você que conhece de marcas de carro, você sabe que estão aí Ferraris, o segundo carro, McLaren, o terceiro, Toyota. Porque eu sou fã da Toyota. Ela de primeira já falou, eu não tenho telefone, ou seja, ela não vai dar o número, nem fuder, ou seja, ela já sabia, que ele talvez quera lhe pedir o número, já falou, não tenho telefone. Olha, outra procura aqui, da empresa Angola Telecom, conhece? Angola Telecom? Sim. Angola Telecom? Sim, conheço. Alguém me disse que tá nesses lados daqui, mas eu não consigo chegar. Não, só que estamos distantes, Angola Telecom. Olha, eu sou gerente de lá. Como é que você é gerente de uma loja? Você não vai saber onde é que fica a localidade da tua loja, foda. Sério? Gerente de Angola Telecom, essa reação dela foi uma das melhores reações do mundo. Vocês viram? Vocês viram? Aqui perdido. Não parece o gerente? Não, não, não parece. Uma outra coisa, mas gerente não. Uma outra coisa, é segurança dele. Gerente não pode estar assim, não pode, só tem que estar com terno. Isso é o preconceito. A sociedade está a dizer que, olha só, olha só. Tem o que vestir como? Vai pegar o olfato. Não, não, não parece. Dizer que é gerente aqui, à procura da loja, isso é meio estranho. Não faz sentido. Como é que o gerente vai estar à procura da loja que você gere? Gerente gere loja mesmo, né? Acho que sim. Olha, hoje é o final de semana, posso sair, divertir um pouco, acho que tem um fio, muitas vezes se divertir também. Quase isso. Posso melhorar o teu sábado. Ou quem sabe, né? Aí, eu senti um climão, eu senti um climão aí, meu Deus. Posso melhorar o teu sábado, querida? Eu posso melhorar o teu sábado. Quem sabe, eu é a brecha para dizer, você vai, você que sabe se vai me dar o quê. Se tem uma coisa boa, eu topo. Olha, eu tô andando aqui de carro, vamos então sair, vamos para a praia. Epa, com esse senhor que está fazendo, uma praia, você sairia bem, né? Seria bem. Conquistar está tão fácil assim, que não se apresentaram, ninguém disse quem é quem, eu não sei se o nome dele é qual, também não sei o nome da moça, e eles já convidaram de ir para a praia, ir para a praia sem se conhecerem, meu Deus. Certo, por isso é que eu conheci nisso. Epa, eu acho que comprar umas roupas, porque essas não dá para dar um mergulho. Não sei, vocês, a Buda, estão mesmo assim. Ai, meu Deus, já dá danão. Já dá danão, isso é natural, talvez já, tá bonita. Ai, meu Deus, está muito fácil isso, não, é sério, é sério, só eu tento pensar que esse vídeo é combinado, eu não vou acreditar, alguém veio aqui me falar, Batista, esse vídeo não é combinado, dono dessa página, eu estou decepcionado contigo. Olha, você tem que ser que nem aqueles canais americanos e brasileiros, que combinam o vídeo e não mostram muito o que é combinado, eu estou decepcionado, eu pensei que aqui a Angola fizessem pegadinhas sérias e não combinadas, se bem que tem algumas pessoas que fazem, mas esse, vocês fazem vídeos sérios, mas esse vídeo é combinado, sério e falso. Deixa eu fazer uma chamada. Ei, sobre isso, o carro tem feito. Esse vídeo está tão natural quanto a luz do sol, meu Deus. Tá, filho, tá, filho, mas vou dar ainda mais volta. Jovem, Jovem. Jovem, o carro está em frente. Ele primeiro disse que o carro é esse azul, mas depois mudou. E por que que você está chamando a moça de jovem, se você não lhe conhece? Por que que você não perguntou o nome da moça? Por quê? O carro está aqui em frente. Não, não vou. Por quê? Interesseira. Esse vídeo não é combinado, esse vídeo não é combinado, meu Deus. Olha, 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 vamos ver. Jovem, tudo bem contigo? Tudo bem contigo. Também estou bem. Olha, eu estou aqui, meu perdido. Essa aqui veio, sim, senhor. Esse cor, eita. Procurar da loja, da Hyundai de automóveis, conhece? Não, acho que eu estou feliz. Não tenho bem a certeza, mas já é para frente. Olha, alguém me disse que era mesmo aqui. nesse momento que gravaram isso, acho que não tinha pandemia, da forma que está a mão dele, da forma que estava a se pegar, quero ver. Em 2019, ainda éramos felizes. Em 2019, nada era como hoje. Em 2019, ninguém andava com máscara. Cheguei agora, de cabina. Cheguei agora, de cabina, então, procura de diversão, tipo, sair para festa, ir para o cinema, mas não conheço nenhum sítio. Que diversão? Vai no parque, vai no círculo, ou vai, sei lá. Tu conhece algum? Eu tenho algumas amigas, até. Podemos sair daqui, qualquer dia. Eu sei, uma caspa da morte. Ela já encostou no carro. Meu, por que eles não estavam falando o nome deles? Por que ninguém está falando? Eu sou o Flano, e você, como é que você se chama? Meu, por que ninguém está se apresentando? Eu quero conhecer, quero Instagram, quero pesquisar. Isso é só para o vídeo, eu quero pesquisar. Cheguei mesmo ontem, e até agora, não consegui me localizar bem aqui. Então, muito sol, podemos chegar aí no carro, conversar melhor. Assim depende da hora. Não vai ocupar muito tempo, pelo menos uns 5 minutos. 5 minutos é muito, 5 minutos você pode fazer muita coisa. Não, desculpa. Não é aquele aí. Desculpa, o que? Desculpa, o que é? Desculpa, do telefone? Alô. Ah, interesseira. Ui, ui, nós não combinamos. Nós não combinamos. Combinaram sim? não. É o que é? O vídeo foi esse? Eu vou ter que ler os comentários. O vídeo foi esse. Tipo, já acabou. Eu vou ter que ler os comentários aqui, vou ler. E nem é o mais profissionalismo, rapazolas. Isso é muita brincadeira, meu Deus. Elas não gostam de ir a curso profissional, mas gostam muito de dinheiro. Tudo combinado? Eu também acho, Mário. Eu acho que esse vídeo é combinado. E você deve ter a certeza que esse vídeo é combinado porque é combinado. Ei, quero ver. Essas se combinaram, isso não é pegadinha. Meu, é combinado. Dá pra ver de cara que o vídeo é combinado? Dá pra ver? Gostei muito. Continuem assim. Continuem assim. Eu estou cansado de ver pegadinhas do Brasil. Olha, realmente, tipo, aqui na plataforma principalmente, tudo bem. A maioria tem muitos conteúdos brasileiros. Tem muitos conteúdos de pegadinhas brasileiras. E graças a Deus, esse já fez um diferencial muito grande. Em fazer uma pegadinha fake e trazer aqui. Mas é angolano. A única diferença é que ele é angolano. Mas a pegadinha é fake. Aquela pegadinha acabou. Agora vou ver essa aqui. Pegadinha da interesseira Porsche Panamera. Será que ela quis? Será que deu certo? Essa é a Thambi. Olha, ela já beijou na Thambi. Ainda mais se meteu. Será que deu certo? Quero ver se não deu certo. Porque na Thambi já estão a se beijar. No vídeo também tem que se beijar. Quero ver. Essa aqui é a pegadinha angolana. É a pegadinha brasileira. Um S? Mas meu nome não começa com S. Não, é de super interesseira mesmo, amiga. Já começamos assim? Vai pra mão, não. Tá bom? Tá. Meu, que chapada foi essa, pô? Salve, salve, família. Mais um vídeo nesse canal. Salam, Malenco. Malenco, salam pra todos nós. Rapaziada, eu vou usar a Porsche pra fazer teste da interesseira. Mano, será que esse bagulho funciona, mano? Eu não sei. Você vai nos provar se funciona mesmo ou não? Carro bom, nós temos. Câmera bom, nós temos. Canal, nós temos. Vamos gravar e ver se dá certo. Poxa, desculpa o incômodo. Eu poderia forçar com você? Como é seu nome? Priscila. Você mora aqui perto mesmo? Sim. Tava te vendo correndo já lá de longe já. Nunca te... Eu vi a cara da moça. Como é que agora taparam a cara dela se eu já vi a cara dela? Eu te vi isso por aqui a primeira vez. É, eu sempre faço isso. Você é linda, mano. Obrigada. Seu nome é Priscila? Sim. Você é modelo, alguma coisa assim? Sim. Vocês perceberam? Ela não disse o nome... Eu não sei se eu ouvi bem, mas ela nunca disse o nome dela. Ele do nada falou, você é Priscila. Será que é modelo? Combinado. Para, para, para. Combinado. O vídeo é combinado já. Mas enrolado, enrolado, enrolado. É porque não definiu nada ainda. É. É, óbvio, é mentira. Não, é verdade, mas... Né, eu prefiro deixar as coisas terminarem numa boa e, quem sabe, numa próxima. Ah, mano, você que sabe. É porque eu adorei você, mano. Você pediu pelo menos passar seu número? Meu, esse desfoque tá muito... Olha, dimite esse editor. Pelo amor de Deus. Tá desfocado porque é as bolas dele. Dimite esse editor. Vai fazer amizade, conversar? Não, não vai dar. Fazer amizade. Ô, filho. Valeu, obrigado, hein. Ô, valeu, meu querido. Tá aqui, mano. Você é louco. Obrigado, hein. Preciso. Vamos só chamar a nós, parça. Não tem estresse. Só me desacelerar por lá, né? Não, não, não. Tô ajudando meu parceiro. Obrigado. Ia comprar um negócio que ele não vai me tomar de conta. Só minha bochete aqui que eu já ia esquecer, meu parceiro. Viu? Só isso mesmo, mano. Precisando, nós é a mesma fita. Tá ligado? Quebrado é nóis. Então, não. Não sou franelinha, não. Ah, entendi. Que porra é essa que tá acontecendo aí? Eu vou preferir o vídeo do angolano. Eu vou preferir o vídeo do meu conterrano. Porque aquele foi mais inteligente. Eu não entendi. Eu não tô a entender. Volta o cão arrependido. Que porra de vídeo é esse? Se a moça tava aí em frente, por que que voltou? Porque viu ali que subiu na Ferraris? Sério? Vamos falar que isso é sério? Nossa, que carro lindo. Esse carro é seu? Combina vídeo, tá? Isso é fácil, já. Sim, é, meu. Caraca, amei. O que foi? Que você voltou? Você não falou que ia embora? Ah, você só tá gente boa. Vamos conhecer. Peraí, 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 peraí. Você falou pra mim que você era comprometida e que você ia embora. É porque você voltou? Não, eu falei que... Meu, agora não vou desfocar a cara da moça por... Ô, Priscila! Diferente. Ah, então no caso você voltou só porque você não achou um cara engraçado, um cara legal. Só isso. Ah, você se perdeu de boa. Vale a pena a gente se conhecer. Já tô desacuchê daquele cara mesmo. Ele não te trata tão bem, né, mano? Aposto isso, né? É, tá ferindo. Novas amizades. Eu vou alugar uma Ferrari. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu vou fazer um vídeo de interesseira. Eu vou alugar um carrão mesmo aqui em Angola e vou tentar fazer esse vídeo. Se vocês deixarem aqui 5 mil likes, 5 mil likes, compartilham esse vídeo, eu não sei. Eu vou alugar um carrão e vou tentar fazer esse tipo de vídeo. Eu quero ver se também se vão me beijar. A última pessoa que eu beijei foi a Sky, minha cara. E cadê, lá? Olha, desculpa se eu ofendi qualquer pessoa aqui. Desculpa se eu falei alguma coisa assim, nada a ver. Eu gostei do vídeo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou o Batista Miranda. Quero mandar um abraço pro Brasil. Quero mandar um abraço pra Portugal. Quero mandar um abraço pra Angola. Pra Moçambique, pra Santo Meio Príncipe. Até amanhã e falou!